Queremos agradecer a todo o povo do Egito, lugar lindo, maravilhoso, cheio de cultura, cheio de história, com todas as suas pirâmides, as suas belezas naturais. Sio aqui é um lugar muito tranquilo, maravilhoso, com sua água salgada, com sua água quente, e agora aqui nós desfrutando dessa natureza. Um povo maravilhoso, um prazer conhecer o Egito. Eu oriento todos a vir, conhecer o Egito, como minha esposa falou, lugar lindo, maravilhoso, a cultura bela, povo acolhedor, e os guias maravilhosos também. Um brinde ao Egito. Um brinde seco de mango. Bomberveito. Muito bem.